Bom, vamos falar então um pouquinho sobre ajustes, né? Os ajustes servem para a gente alterar cor, colocar mais cor, tirar cor, alterar brilho, colocar a imagem mais clara, escurecer, aumentar contraste, enfim, milhares de coisas que dá para a gente fazer com os ajustes. Eles são divididos em dois tipos. O primeiro deles são os destrutivos, os outros os não destrutivos. Os destrutivos a gente acha eles aqui, em imagem, adjustments, ajustes. E aí a gente tem essa série de ajustes aqui que a gente pode aplicar na imagem. Por que eles são chamados de destrutivos? A partir do momento que ele é aplicado, ele é aplicado em cima da imagem. Ele modifica os pixels da imagem e eles são definitivos. Você depois não pode alterar esses parâmetros, você não pode tirar esses ajustes de dentro da sua imagem. Por exemplo, vou aplicar aqui, brilho e contraste, brightness and contraste, e vou fazer uma alteração aqui, brilho e contraste. Não se preocupe que depois a gente vai entender um pouquinho melhor sobre isso aqui. Vou dar OK. A partir desse momento, eu não consigo mais acessar esses parâmetros, a não ser que eu dê CTRL Z. E se eu fechar a minha imagem, eu não vou ter mais como voltar atrás na minha ação. Então, vou dar um CTRL Z aqui. E vou mostrar a segunda categoria, que é a dos não destrutivos. Eles estão presentes aqui, nessa bolinha aqui embaixo, que é uma bolinha metade preta e metade branca. Se eu der um clique aqui, ele vai mostrar todos os ajustes. Ou então, aqui em um window, janela, e a gente tem aqui, é só clicar aqui, que vai abrir a nossa aba de ajustes. Adjustments, ajustes. E essa aba vai ficar aparente aqui para a gente. Então, eu tenho exatamente os mesmos ajustes aqui, que eu tenho aqui, no menu horizontal. Então, qual a diferença? Na verdade, eles não aplicam diretamente na camada. Eles aplicam em uma camada acima, que a gente chama de camada de ajuste. E aí, a gente tem acesso a todas as propriedades do ajuste que a gente aplicar, a hora que a gente quiser. Então, vou dar um clique aqui, no Brightness and Contrast. E ele vai aplicar uma camada acima da minha, inclusive me dando uma máscara. E eu posso modificar aqui, vou modificar aqui os parâmetros, de qualquer maneira. E vou fechar minha aba. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu vou ter sempre acesso aos parâmetros da minha camada de ajuste. Basta eu dar um clique no ícone, aqui. Clique duplo. E aí, ele vai me abrir novamente os parâmetros. E aí, eu posso movimentar e alterar a hora que eu quiser. Mesmo que eu feche o meu arquivo e abra ele depois, ele vai continuar com essa camada aqui em cima. Uma outra vantagem dele é que ele me entrega uma máscara. Então, pintando a minha máscara de preto, aqui, eu posso aplicar o meu ajuste só em cima de alguma área específica que eu queira. A terceira e mais importante diferença é que quando você aplica os ajustes destrutivos, aqui do menu horizontal, o programa faz um cálculo para cada ajuste que você coloca. E aí, o que ele vai fazendo? Ele vai deteriorando a imagem aos poucos. No final, se você aplica, vamos dizer assim, 10 ajustes, você vai ter 10 cálculos feitos em cima da sua imagem. Se você aplicar 10 não destrutivos, você só vai fazer um cálculo no final do teu trabalho, quando você for exportar. Então, você perde muito menos qualidade na imagem, nitidez, se você aplicar esses ajustes não destrutivos.